Bom dia pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ótalo Zitana, palco do momento, estou aqui na Espanha, chegando para abastecer aqui na região de San Román, aqui na Araia, vou abastecer ali e vou mostrar para vocês, quem sabe, o próximo trabalho, o seu próximo trabalho, você vai conhecer o seu próximo trabalho, meu amigo, meu colega, o trabalho e a empresa em que muitos brasileiros começam na profissão de motorista, de caminhão, de caminhonista, de caminhoneiro aqui na Europa, em Portugal e também a empresa que muitos colegas começam, colegas que não têm experiência, muitos colegas que não têm experiência começam a trabalhar nessa empresa, é o primeiro emprego aí de muitos colegas sem experiência, então você que não tem experiência ou que está vindo para Portugal, quem sabe será a sua primeira empresa e eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar a você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio, mostro aqui a rotina das viagens que eu faço pela Europa, passo algumas dicas e informações como essas que eu vou mostrar para vocês. Estamos chegando, estamos chegando, vocês vão conhecer o próximo trabalho de vocês, olha lá, olha lá, já dá para ver lá na frente, prédio branco, olha ela aí, olha ela aí, aí pessoal, é esse prédio branco aí, vocês conhecem essa empresa aí? Provavelmente será o destino de muitos aí que querem entrar para o ramo de transporte, né? Seja portugueses, seja brasileiros. vamos aí, vamos aí, vamos aí. Estou chegando nela aqui, olha aqui, vocês conhecem esses caminhões aí, ó, essa base? Espera aí que eu já vou mostrar a base para vocês aqui, pelo menos, mais ou menos pelo lado externo. Deixa eu abastecer primeiro aqui na Cepsa, vocês já vão ver, mas olha o tamanho da base, olha o tamanho da base aí. Ali, conhece esse nome dessa empresa? Aí o lavador, quem sabe vocês vão lavar seus caminhões aí? E eu vou abastecer aqui na Cepsa, inclusive, olha quantos caminhões aí dela tem. Olha aqui, ó, dois aí abastecendo, eu vou abastecer desse lado aqui. Já vou voltar lá para mostrar para vocês. Olha aí, futuro colega de vocês já está saindo. Pois é, eu voltei aqui, deixa meu manzinho parado aí, que eu vou fazer um corte aqui de 45 minutos, fazer uma pausa de 45 minutos e vou mostrar aqui o lado de fora da base para vocês. Olha aí, a querida base da Primafrio, uma das maiores empresas aqui da Europa, se não a maior do ramo, do ramo frigorífico, né? Dos frigoríficos. aí alguns caminhões parados, provavelmente esses caminhões estão fazendo pausa, às vezes pausa de 24 horas, às vezes pausa de 45, mais caminhão chegando, é o dia todo assim esse fluxo. Não adianta, uns vão falar bem, uns vão falar mal, é normal, isso em toda empresa, há quem fale bem, há quem fale mal. Porque o que acontece? Quem fala bem é porque ainda está na casa, quem fala mal é porque já passou pela casa. Então, mais cedo ou mais tarde você vai passar pela casa. E vai ter a possibilidade de depois fazer seu julgamento, né? Se é uma casa boa ou uma casa mal. Isso acontece em todas as profissões, né? Isso acontece em todas as empresas. Há colegas, nenhuma empresa é 100%, nenhuma empresa... Você vai ver todos os funcionários que já trabalharam lá ou que trabalham falar bem, né? Eu, como não passei por essa casa, não posso falar nem bem, nem mal, né? Esses dias me perguntaram se eu já havia trabalhado na Prima Frio. Nunca trabalhei na Prima Frio. Mas é o caminho mais certo, principalmente para quem não tem experiência. Quem vai entrar no transporte, seja brasileiro, seja português, não importa. O que importa é, é uma empresa que mais dá oportunidade a quem não tem experiência, porque anda a dois, é um sistema de duplas, né? Um motorista experiente com um outro sem experiência, né? E então, aqui é o destino de muitos que começam. A empresa, aqui é San Román, Espanha, né? Tem essa base, mas tem base em Portugal, lá no carregado. Que quem vive em Portugal, a base é lá. Vai fazer a inscrição ou vai fazer a parte de documentação é no escritório lá em Portugal. E ela tem essa base, tem outras bases também, acho que em Múrcia, né? Eu nem conheço as outras bases. Eu conheço mais só essa aqui de São Román, porque a gente passa aqui pela Araia para abastecer. Estamos sempre abastecendo nessa região aqui. Eu até gostaria de fazer um vídeo dentro da base aí, para conhecer a estrutura. Se tem estrutura para o motorista, se tem duchas, né? Porque os colegas aí, às vezes, fazem pausas de 45 horas. Aqui é a área de serviço Andamur. Já abasteci muitas vezes aqui, né? O hotel aí tem ducha, tem toda a estrutura. Uma estrutura muito boa também. Hoje eu abasteci lá na Cepsa. Aí muita gente vai falar assim, você tá maluco? Querer que a gente vá trabalhar nessa empresa aí? E não adianta, né? Eu sei que alguns criticam e outros falam bem. Então, fica a critério de cada um. Mas que é a grande oportunidade para iniciar nos caminhões. E deixando claro, pessoal, é para quem tem documentação, para quem está documentado. O que é documentado, Márcio? Legalizado em Portugal, com a carta de condução portuguesa, o curso CAM. Só assim é procurar o escritório e começar a trabalhar no dia seguinte já. O colega manobrando aí. E eu já acabei o meu... A minha pausa de 45 minutos. E vou dar seguimento à viagem. Bora lá. Saindo aqui... Nas calminhas, nas calminhas. Saindo aqui nas calminhas. Voltar aqui, pegar A1. Pois vou em direção a Portugal. Graças a Deus. Vamos aqui a perna banhar A1. Pois é, olha ela aí. Olha ela aí. Prima frio. Seu próximo emprego, meu colega. Quando estiver documentado com todos os documentos, não perca tempo. É fazer a inscrição e começar a trabalhar no dia seguinte. E assim, mesmo quem tem experiência, né? Pra quem, por exemplo, chega em Portugal. Um brasileiro que chega em Portugal, depois de estar documentado, já tem experiência nos caminhões. Mas, já quer ir pro internacional, eu aconselho, às vezes, andar um tempo em duplas. Pra poder... Tudo que eu sempre falo nos vídeos. Aprender rotas. O sistema. Porque o fato de você ter experiência nos caminhões no Brasil, não quer dizer que chegando aqui vai ser tudo igual. Então, tem muitas diferenças. Então, costumes que a gente chega com hábitos, né? Com manias. Todo profissional, com muito tempo de experiência, ele passa a ter certas manias, né? A certos costumes. Então, tem que abandonar os costumes que você tem na profissão, por exemplo, no Brasil. E começar a se adaptar aos costumes da profissão na Europa, que são uma dinâmica diferente. Tem toda uma rotina, uma dinâmica diferente. Então, mesmo com experiência, você tem experiência na operação do veículo, mas não tem experiência no sistema de trabalho, que é totalmente diferente. Então, não é simplesmente subir no caminhão, não. Com caminhão, eu já tô acostumado. E pumba, né? É um pouco diferente. Cegonhão passando aqui por mim. Aqui a cegonha se chama porta-carros. Pessoal, e aí, curtiram o vídeo? Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Pra acompanhar conteúdos como esse, ative também o sininho. Deixa aquele like maneiro pra ajudar o canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.